nossa urussu rufi ventres aí ó urussu amarela uma flor aqui silvestre e tem bastante ápice também mas a urussu está aí ó coisa linda em pessoal maravilha essa planta aqui as abelhas gostam muito dela estamos aí na época de pouca florada mas as flores as graminhas e as flores e outros tipos de flores estão aí sempre dando suporte aí para as nossas abelhas